Boa noite, Sr. Doutor. Dr. Jorge Tomé, agradeço muito a sua intervenção. Eu começava, pelo princípio, com algumas perguntas mais cirúrgicas. Sr. Doutor, quando tomou posse, qual era a exposição do Banif, Grupo Financeiro, à parte não financeira do Grupo Rente e Par? Cerca de 195 milhões de euros. Nesta exposição envolvia a Soriana, envolvia... E agora especificar o que é que era a Soriana, mas, enfim, não era, de facto, a parte maior. A parte maior era a não financeira. Quanto tinha, quando saiu, ou a 30 de novembro? Cerca de 70 milhões de euros. Como se distribuíam os 195? Consegue me ajudar? Tenho essa informação, mas, por acaso, não a trouxe. Mas posso-lhe fazer chegar essa informação por... Faço-lhe chegar essa informação. Agradeço a essa informação. E já agora dos 70 milhões também, se for favor. Porque se celebrou um memorando de entendimento com a Rete e Par financeira por 26 milhões de euros, dia 15 de janeiro de 2013. Nós assinamos um memorando de entendimento com a Rente e Par para regular a amortização da exposição da Rente e Par ao Banif. A Rente e Par, em 2012, amortizou cerca de 30 milhões de euros ao Banif. Mas, de facto, a exposição ao grupo Rente e Par era muito alta. E desmedida face à situação líquida do Banif. Portanto, tinha de haver um plano de amortização. Tinha de haver um conjunto de colaterais associados àqueles créditos. E, portanto, o que nós fizemos conjuntamente com o Banco de Portugal foi regular com a Rente e Par essa exposição de forma que se amortizasse a dívida de forma que se desse, reforçasse e se associasse colaterais e foi o que foi feito. Portanto, foi feito em março de 2013, suponho eu, fez-se um acordo com a Rente e Par nesse sentido. Soutor, ao longo dos três anos em que esteve, qual foi a relação dos acionistas minoritários que antes eram acionistas de referência e que tinham uma call option que lhe era dada por lei ou abrigo da Lei 63 de 2008? Que relação teve com o Conselho de Administração e esses acionistas daquilo que conhece com o acionista maioritário que era o Estado? A partir da entrada do Estado, o então acionista Rente e Par ou o grupo Rente e Par passou a ter uma posição muito residual no Banho. A Rente e Par, diretamente, começou a ter 0,3% e depois, por via indireta da açoriana, tinha mais 6,5%. Portanto, a ação da Rente e Par junto com a Anif passou a ser completamente silenciosa. Até porque, nos termos do Acordo de Capitalização do Estado, que foram introduzidas um conjunto de clausas relativamente a acionistas que tinham uma posição superior a 2%. Clausas limitativas. E nos termos do Acordo que se fez depois com a Rente e Par, a relação com a Rente e Par passou a ser passiva do lado deles, ativa do nosso lado. A ativa do nosso lado, porque sempre que se vendiam a ativos e nós sabíamos que vendiam a ativos e era fazer cumprir o Acordo do MDE, não pode haver mais operações de crédito nenhuma corrente e par e mesmo alguns movimentos financeiros com o Grupo Corrente e Par de Tesouraria teriam de ser sempre comunicados ao Banco de Portugal. Sr. Doutor, um assunto que lhe tomou bastante tempo assim que chegou, penso eu, seguramente foi a situação no Brasil. Nós já vimos várias abordagens. Entre elas, que foi no CIP de 2012, se não falha a mória, que pela primeira vez o Banco de Portugal abre e faz uma análise às filiais e com essa análise que faz também às filiais do Banco, deteta perdas por imparidade ou imparidades que tem que registrar como perda. Eu gostaria que o Sr. Doutor contasse a sua história desse período, em particular no que diz respeito ao Brasil, que disse que foi um dos terrores que encontrou na nossa primeira adição. Antes do Banco de Portugal mandar fazer essa auditoria às subsidiárias, o dossiê Brasil foi identificado por nós. Eu tinha conhecimento que o Banif Brasil não estava bem. Portanto, eu tinha conhecimento disso. Foi-lhe comunicado pelo Sr. Doutor? Sabia disso, porque estava na concorrência. Não foi comunicado. Não foi comunicado. Não foi comunicado. Nem uma palavra sobre o Brasil. Portanto, como sabia que o Banif Brasil não estava bem e que era uma instrumental, uma subsidiária do grupo Banif muito importante, a primeira coisa que fiz foi ir ao Brasil. Passado um dia de eleição na Assembleia Geral de 22 de março de 2012, um dia ou dois, fui ao Brasil para ter reuniões com a administração, com a direcção do Banco do Brasil, Banco Comercial e Banco de Investimento, com os auditores, e ter arma da situação do Brasil. Percebi logo ali que muita coisa tinha que ser esclarecida e que haviam paridades para estar significativas. Mudei logo alguns administradores. não é fácil, enfim, chegar ao Brasil e fazer uma mudança do Conselho Diretivo, portanto, da Direção Executiva do Brasil. fez-se logo uma alteração, dois ou três administradores, e, ato imediato, mandei uma auditoria do Banif Portugal para o Brasil para fazer uma auditoria às contas do Banif Brasil. foi feito um relatório. Esse relatório é que levanta o problema do Brasil. O relatório era conclusões tão negativas, tão negativas, que eu não quis acreditar. Portanto, não foi imediatamente fechado o relatório, obviamente deu-nos conhecimento disso ao Banco de Portugal, e é na sequência desse relatório e no processo de recapitalização do Banif Portugal do Estado que o Banco de Portugal manda fazer a auditoria a price autorals ao Brasil. Qual é a data desse relatório? Esse relatório tem data aí de setembro de 2012, setembro ou agosto, por aí. Esse relatório teve uma evolução, teve uma evolução, o relatório era tão mau que teve ser a... fizemos a alteração completa do quadro de administradores do Banco do Brasil, do Banco Comercial, nomeámos uma equipa totalmente nova, pedi ao diretor da área internacional do Banif Portugal, que era um cidadão brasileiro e que tinha uma escola bancária, tinha e tem uma escola bancária do Banco do Brasil e que já estava a trabalhar connosco há uns anos e que foi o country manager do Banco do Brasil aqui em Lisboa, foi o country manager do Banco do Brasil em Itália, pedi-lhe que ele tinha de ir para presidente da direção do Brasil, teria de escolher uma equipa de total confiança de eu e isso foi feito, foi feito em setembro de 2012. Automaticamente, pediu-se na sequência do nosso relatório de auditoria interna de Lisboa, que os auditores internos do Banco do Brasil de advogados penalistas, criminalistas de direito económico para ajudar a fazer o relatório de auditoria. Eu trouxe esse relatório de auditoria, vou deixar esta Câmara, que depois foi terminado em maio de 2013 e depois daí saíram as ações judiciais e comunicações ao Ministério Público, ao Banco Central, etc, etc, etc. 2012, 2013, 2014, como distribui os 267 milhões de euros aproximadamente? De que falou na... 2012, depois do nosso relatório e do Banco do Relatório da Price, identificaram-se no Brasil qualquer coisa como 92 milhões de euros de prejuízos. depois houve mais 90 milhões de euros em 2013, mais 60 e tal milhões em 2014 e depois no primeiro semestre de 2015 mais qualquer coisa. Portanto, basicamente, esta linha de 90, 90, 100, depois qualquer coisa. Que informação tinha do Banco Central Brasileiro sobre o Banif Brasil? O Banco Central Brasileiro, infelizmente, pese embora todo o respeito que eu tenho pelo Banco Central Brasileiro, que é muito, o Banco Central Brasileiro, talvez porque o Banif Brasil seja... era um banco muito pequeno no Brasil, não estava certamente na prioridade de um, nem dois, nem três do Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro estava completamente fora da realidade do Banif Brasil. Teve conhecimento por nós. Depois disso, vejo uma auditoria exaustiva ao banco. Não interpelou os roques do Banif sobre esse assunto, já que tinha um efeito patrimonial tão importante? Obviamente que sim. Obviamente que sim. o que os auditores aqui me disseram foi que os auditores lá não se mescluíam nas auditorias do Brasil e, portanto, se louvavam-se no trabalho dos auditores do Brasil. E, portanto... Mas não havia nenhuma reserva neste contexto do Banif? Não. outro assunto que me parece importante. Se há objeto de grande crítica nesta Comissão tem sido o sistema de informação de gestão e de reporte do Banif. Não só naquilo que o Soutor acabou por tentar desenvolver, digamos, a partir de 2012, mas naquilo no passado. Nós hoje temos informação da Auditoria Forense, temos cartas da CMVM já enviadas no tempo em que o Soutor era Presidente da Comissão Executiva em que fustigam o sistema de controle de risco e os procedimentos e o cumprimento de procedimentos de crédito e de concessão de crédito dentro do Banif. E eu gostaria de saber que alertas é que a Auditoria Interna os ROC ou mesmo o Supervisor Prudencial foram fazendo ao longo do tempo em que estão. Bem, aí temos que dividir a Auditoria Forense feita pelo Banco de Portugal oferece um período antes da nossa administração. A Auditoria ao sistema de compliance levada e feita pela CMVM acho que foi em 2013 acho que é um relatório que merece ter contraditório que é um relatório que fustiga demasiado o sistema de compliance do Banif que eu acho injustamente e já explico porquê. Relativamente ao relatório de Auditoria Forense e à situação dos sistemas de informação do Banif e do regulamento de crédito o que posso dizer é o seguinte portanto o Banif vamos aos sistemas de informação o Banif tinha um sistema aplicacional que não é muito diferente dos outros bancos portanto aquilo tinha ainda tem portanto tinha uma aplicação para o crédito tinha uma aplicação para o dossiê de clientes tinha uma aplicação para os colaterais tinha uma aplicação para os depósitos que era digamos o eixo central do sistema aplicacional do Banif tudo desenvolvido em house portanto ao longo dos anos depois e depois tudo isto corria na máquina o IS-400 depois havia uma aplicação que de cartões que era o sistema SAC que foi comprado que também depois corria no IS-400 havia o sistema de títulos que é um sistema chamado CAF também comprado que também depois corria no IS-400 havia o sistema de risco uma aplicação para o risco havia uma aplicação depois também para o SIG portanto para o sistema de área comercial e portanto tinha um conjunto de aplicações qual era o problema dos sistemas de informação do Banif o problema dos sistemas de informação do Banif era a qualidade dos dados e porquê porque estes sistemas aplicacionais são comuns em todos os bancos pode ter aplicações diferentes mas enfim são comuns a todos os bancos neste tipo de segmentação o problema é que estes sistemas aplicacionais têm que ter só uma base de dados e o que é que acontecia no Banif cada um destes sistemas aplicacionais tinha uma base de dados portanto estão a ver N pessoas da área comercial trabalhavam com clientes com as contas com o crédito com o depósito despejavam para cada uma destas bases a N informação e estes dados eram entrados nessas bases de dados sem regras nenhumas de controle de qualidade e portanto a mesma informação era repositada em várias bases de dados e de forma diferente ao longo de anos e anos e anos e este facto as bases de dados dos bancos em geral têm que ser muito refrescadas e mesmo com controles à partida e com regras de purificação de dados têm que ser refrescadas de tempos em tempos mas tem que haver uma coisa basilar tem que haver uma única base de dados e aqui surgiu o problema da tal long tape que a Digicom pediu no início de 2013 e aqui houve vários erros na história da long tape primeiro a qualidade sabia-se que a qualidade de dados que é para a long tape seguramente 100% ia ser de bugs e de bugs portanto de problemas porque eram bases de dados a dar dados para a long tape depois houve e portanto não houve cuidado de se ver de fazer um checking fazer a verificação dos dados que foram para a long tape depois houve outro erro que os queries que se fazia às bases de dados de acordo com os parâmetros que a Digicom tinha pedido ninguém validou os queries e os queries que se fizeram às bases de dados não estavam corretos pedia-se sei lá cebolas e pedia-se ao sistema batatas depois ninguém verificou a consistência dos dados antes de mandar a long tape para a Digicom tendo o Banif uma deficiência grande na qualidade de dados não tinha uma base de dados comum obviamente que para se mandar a long tape tinha que se verificar quase dado a dado que estava na long tape para ver se era consistente etc isso não aconteceu cometemos esse erro tenho que confessar isso obviamente que na segunda long tape foi em março 31 de março de 2013 logo a seguir obviamente criamos uma equipa de trabalho com a nossa auditoria interna e a long tape foi direitinha com os dados certinhos foi verificado obviamente que aí a partir de já de 2013 nós criamos um projeto que talvez ia parte também do acordo com o Estado do plano de reestruturação do Banif a alteração substancial dos sistemas de informação do Banif e um dos pilares de transformação do sistema de informação do Banif era de facto criar uma base de dados comum portanto começamos a construir contratamos a Itachi uma base de dados agora construir uma base de dados que não leva tempo ela só foi concluída no final de 2015 não é depois construir a base de dados é purificar os dados que estavam nas outras bases de dados portanto criou-se um sistema criou-se uma base de dados na antecâmara dessa base de dados criamos um filtro chamado ETL e a partir daí criou-se regras de entrada de dados na base de dados regras relacionais criamos uma figura do gestor da base de dados e a partir daí começou tudo a correr muito bem aliás o último long tempo foi para a Digicom que já foi no final de 2015 saiu da DW portanto da Data Warehouse direitinha e limpinha agora de facto o ponto de partida era este eu pedi-lhe intervenções da auditoria interna do ROC ou do supervisor no que diz respeito com alertas específicos no que diz respeito a esses aspectos de controlo risco de crédito de compliance e reporte informação de gestão vamos ao crédito o Banif quando nós chegamos ao Banif tinha um regulamento de crédito preciso dizer que o Banif tinha um regulamento de crédito era difícil não ter tinha um regulamento e tinha um sistema de informação de informação tinha não ser o melhor porque tinha este problema da qualidade de dados o problema no processo de decisão de crédito quanto a nós era um problema mais de governance o que é que nós fizemos? fizemos várias coisas alteramos o regulamento de crédito aquilo tinha basicamente cinco escalões de competência apertamos os níveis de competência de cada escalão em primeiro lugar em segundo lugar criamos uma direção de crédito portanto primeiro havia as direções comerciais e uma direção de risco nós criamos uma direção de crédito não estavam separadas antes não estavam separadas antes portanto a direção de crédito que era completamente autónoma das direções comerciais peço-lhe que repita antes não eram autónomas a direção de crédito e a direção comercial é isso que me disse exatamente portanto criamos uma direção de crédito e a direção de risco depois o que é que fizemos? fizemos a notação do risco das empresas e limitamos muitas competências nos escalões de crédito mesmo nos escalões mais baixos a partir do segundo escalão tinha que haver sempre o parecer da direção de risco e da direção de crédito obviamente em função do montante da operação e do risco da empresa e aí ia subindo gradualmente até ao conselho de crédito o conselho de crédito também foi totalmente reformatado porque não havia um conselho de crédito nestes moldes e portanto nós reformatamos o conselho de crédito da seguinte forma o conselho de crédito tinha que ter as direções comerciais que apresentavam as operações tinha que ter o representante o diretor principal da direção do risco o diretor principal da direção de crédito o diretor principal da área jurídica o administrador e os administradores com responsabilidade das áreas comerciais o administrador com responsabilidade da área de crédito e da área de risco e o presidente da comissão incitiva quando o presidente da comissão incitiva não podia assistir aos conselhos de crédito era substituído pelo administrador tinha a área de crédito o órgão era ecologial e sempre que era apresentada uma operação toda a gente dava a informação e carreava o seu análise e parecer sobre as operações se não houvesse consenso relativamente às operações a operação era chumbada ponto final portanto alteramos o regulamento de crédito mudamos completamente a governance do crédito no processo de decisão e foi isso que aconteceu relativamente ao sistema de compliance o sistema de compliance o Banif não era tão mau como faz podemos fazer querer relativamente à primeira avaliação que a CMVM fez porque o relatório da CMVM tinha que ter contraditório e não teve o problema do sistema de compliance do Banif tinha tinha um critério que era um critério demasiado extensivo o que eu quero dizer com isso os filtros do sistema de compliance do Banif eram filtros que apanhavam todas as situações todas as situações que poderiam criar ter alguma suspeita e o que é que acontecia como apanhavam muitas situações e o departamento de compliance tinha 18 pessoas não podia ter mais porque era o número de pessoas adequado para um departamento de compliance para um banco com dimensão do Banif como havia vários ites alertas e eram muitos não havia uma seleção não conseguiam fazer uma análise exaustiva de todos os alertas do sistema portanto o sistema teve que ser melhorado para alertar casos a fundo fazer uma espécie de análise ABC ver os casos já de casos B os casos C esqueçam porque não há hipótese não são importantes portanto agora os J's e os B têm de ser de facto todos analisados o que é que acontecia não havia esta esta segmentação e as pessoas estavam no compliance não chegavam para as encomendas para ver todos os alertas e portanto não havia quando mesmo em 2013 quando a CMVM faz análise isto ainda acontecia mas não me respondeu à pergunta eu pedi intervenções da auditoria do Banco de Portugal e do ROC sobre esses assuntos que intervenção tiveram que alertas e em que momentos porque o Banif pagou uma coima de 300 mil euros se não me falha a mória por não entregar de forma atempada o reporte de informação ao supervisor mas isso é outra questão é outra questão da auditoria do ROC e do supervisor eu conheço em 2013 não vi não me lembro de ver qualquer relatório do ROC ou dos auditores relativamente a essa matéria pode ter havido mas não me lembro relativamente ao Banco de Portugal até essa altura também sinceramente não me lembro mas não quer dizer que não possa ter havido relativamente aos sistemas de informação e as respostas ao Banco de Portugal também devo dizer que o sistema do Banif não era o melhor para se dar informações atempadas ao Banco de Portugal porque as informações chegavam e os pedidos do Banco de Portugal chegavam ao Banif eram dispersos por 100 pessoas e não havia um coordenador de resposta à informação do Banco de Portugal e daí essa coima ou essa penalidade do Banco de Portugal pois nomeamos um coordenador a informação era toda centralizada numa pessoa faziam um timeline de resposta os deadlines das respostas etc que essa própria pessoa monitorizava as respostas e atempadamente as respostas tinham que ir para o Banco de Portugal a partir do momento que isso começou a ser feito deixou de haver esse problema Portanto eu posso concluir esta comissão pode concluir que intervenções da auditoria interna do ROC e do supervisor sobre o sistema de informação sobre o sistema de compliance e sobre o sistema de reporte de informação de gestão para o supervisor em particular não houve notas dadas à administração ou neste caso à comissão executiva que o senhor doutor presidia deixe-me corrigir o seguinte relativamente aos auditores internos há porquê? porque o Banco tinha que emitir um relatório de controle interno certo? e o primeiro relatório de controle interno é um relatório extensíssimo que tem uma série de items de deficiências e muito certamente essas deficiências estão nesse relatório de 2013 Os ROC conheciam esse relatório? Sim E ainda assim não puseram nenhuma ênfase nas contas? A ver são deficiências que não têm diretamente a ver com a validação das contas e a qualidade das contas A qualidade da informação de gestão não tem importância nas contas? Tem muita importância mas isso não quer dizer que as contas não estejam certas porque isto é assim na auditoria os auditores o que é que fazem? Fazem a avaliação do sistema de controle interno Se o sistema é fraco na validação de contas fazem o que eles chamam o sistema de validez ou seja fazem validação extensiva Se o sistema é fiável em vez de fazer uma amostra sei lá de 20% fazem ou de 50% quando o sistema não é fiável se o sistema é fiável fazem uma amostra de 20% Portanto o que os auditores faziam estavam preocupados já com a validação das contas faziam uma validação extensiva para darem opinião às contas Para que não fique de forma indeterminada o que é uma validação extensiva? Vamos supor análise de uma conta Há um saldo de conta e o saldo tem uma composição tem movimentos a débito e a crédito Se o sistema é fiável em vez de fazer análise documentação de suporte do saldo em 20% dos casos se o sistema for fiável fazem 10%, 20%, 30% Se o sistema não é fiável em vez de fazerem uma amostra de 20% fazem uma amostra de 50% ou 60% Muito obrigado Doutor Quem é que preparou o Fund and Capital Plan que foi apresentado à DG Comp no último trimestre de 2012? Foi a nossa direção financeira Foi também a área financeira que respondeu às dúvidas da DG Comp? Exatamente Em novembro? Era sempre a área financeira A área financeira é que tinha a nossa direção financeira é que tinha a responsabilidade do Fund and Capital Plan Então conhecia as dúvidas que a DG Comp já na altura apresentava? Sim, certamente Esse plano nunca foi aprovado explicitamente pela DG Comp O Fund and Capital Plan não era aprovado pela DG Comp O Fund and Capital Plan era aprovado pelo Banco de Portugal Portanto era visto pelo Banco de Portugal era enviado pelo Banco de Portugal e portanto o Banco de Portugal é que tinha a responsabilidade de levantar as questões sobre o Fund and Capital Plan Certamente que o Banco de Portugal na sua interação com a DG Comp mandava também para a DG Comp o Fund and Capital Plan mas a DG Comp não tinha nada a ver com o Fund and Capital Plan Tinha anexo um plano de reestruturação para a capitalização pública Isso era diferente Isso era diferente O plano de reestruturação é um documento totalmente da parte do Fund and Capital Plan Esse plano de reestruturação foi apresentado também a DG Comp O plano de reestruturação era sempre apresentado a DG Comp Teve notícia da aprovação desse plano não teve pois não O plano nunca foi aprovado nem chumbado Não, não, não Antes da capitalização Antes da capitalização houve um esboço de um plano de reestruturação é um draft portanto foi isso que aconteceu É esse draft que depois está presente na notificação da DG Comp depois da capitalização pública? Não, depois a ver esse draft de pouco ou nada serviu porque obviamente o Banco de Portugal para dar o parecer sobre a capitalização do Banif certamente olhou para o draft do plano de reestruturação do Banif mas o Banco de Portugal louvou-se muito mais no relatório do Citigroup no relatório dos auditores etc, etc portanto é um conjunto de documentos e antes houve os relatórios também da MA15 isso antes até está no Banif portanto relativamente à reestruturação do Banif mas quando foi da recapitalização do Banif houve de facto esse draft um plano de reestruturação feito pelo Banif e sem apoio externo depois houve as auditorias que o Banco de Portugal mandou fazer houve também o exercício de SIP que foi transversal ao sistema e depois houve o relatório do Citigroup Sabe que a DGComp criou uma redução do ativo do Banif em 60%? Sim e foi essa redução que eles impuseram no comitement de catálogo Sabe que já na altura criou a concentração na Madeira e nos Açores? Sim porque a primeira declaração pública da DGComp logo que o Banif é capitalizado eles referem que o banco tem que ser estruturado para ser um banco das ilhas O primeiro plano que entregaram em 2 de Abril correspondia a estes objetivos da DGComp Não O plano que entregámos em 2 de Abril ia em linha com uma desalavancagem do Banif muito mais violenta do que estava no plano de capitalização mas foi um trabalho foi um plano de work in progress em termos de discussão com a DGComp Duzo que acha que era pouco provável ele ser aprovado dia 2 de Abril não cumprindo esses requisitos 2 de Abril nunca achei provável que o plano fosse aprovado porque estávamos longe de haver um consenso com a DGComp num conjunto de programas de reestruturação Comecemos ao comitement de catálogo como é que o compara com as obrigações que assinou quando teve assinou e que tiveram na origem do espaço 1527 se não falha a maioria B e que assinou no quadro do plano de recapitalização pública O comitement de catálogo desvirtua em muito o plano de capitalização que foi assinado pelo Banif com o Estado portanto vários aspectos dimensão de balanço o plano de capitalização do Estado que foi assinado com o Estado previa um balanço no final do período de reestruturação de cerca de 12 mil milhões de euros O comitement de catalogue o balanço do Banif depois da reestruturação teria que ter um balanço da ordem dos 6 mil milhões de euros até ligeiramente inferior 5,6 mil milhões de euros só isso é uma diferença altamente material para a evolução do Banif para a devolução da ajuda pública etc depois tinham um conjunto de restrições operacionais muito penalizadoras para a rentabilidade do Banif que eu já citei aqui portanto o Banif no continente não podia trabalhar o mass market o Banif tinha que deixar um conjunto de zonas interiores do continente basicamente podia trabalhar na zona litoral o Banif tinha de fechar um conjunto de balcões na zona interior que eram altamente rentáveis porque eu também já disse o problema não era reduzir o número de balcões os balcões têm que ser fechados se não tiverem rentabilidade agora não é por pertencerem à guarda ao Castelo Branco ou ao Fundão que têm que ser fechados que são na guarda e no Fundão o Reborro o Reborro Castelo Branco e o Fundão mas o Reborro Castelo Branco e o Fundão o Reborro Castelo Branco importava muito a devolução da ajuda pública nos termos em que foi contratado Doutor eu acho que há três planos há várias versões mas há o que apresenta dia 2 há o que se apresenta depois até dia 8 de setembro 2014 penso eu que tem várias setembro 8 de outubro eu agora não tenho de memória que tem alterações substantivas e depois há o DN mais um são três depois temos atualizações nenhum deles aprovado tal como o comitamento de catalogo também nunca foi aprovado foi aprovado linha a linha medida a medida isso foi agora como um todo a DGC eu estou de acordo com o comitamento de catalogo escreveu nunca o disse agora linha a linha medida a medida há N e-mails aprovar isso que essas medidas estavam aprovadas na linha do que disse e até a vergonha que o doutor António Varela disse ter passado nesta comissão disse ter passado quando entregaram a loan tape o seu colega administrador executivo representante do Estado disse aqui que o primeiro o primeiro plano de reestruturação entregue sem erros foi o de 2015 isso é verdade não desculpe os planos de reestruturação antes de os financeiros pelos administradores do Estado que era uma das funções que o administrador do Estado tinha era fazer a revisão do plano de reestruturação pelo Banco de Portugal e só depois disso é que o Ministério das Finanças o enviava para Bruxelas O Sr. Doutor disse aqui que a primeira loan tape que foi bem para Bruxelas foi a 2015 foi quase no final de 2015 A primeira loan tape direitinha foi em 31 de março de 2013 2013 O Dr. António Varela disse que teve vergonha se essa foi o primeiro plano de reestruturação aprovado a primeira loan tape que foi toda entre aspas esgatada eu não sei precisar foi no primeiro trimestre de 2013 não sei se foi em fevereiro se foi em janeiro de 2013 depois a Digicon Reais com violência a a qualidade de dados da loan tape e depois nós enviamos uma nova loan que foi direitinha O Dr. até este momento não há estruturação que resultam do próprio comitamento de catalog acha que entre os dois não há um conjunto vazio Estou de acordo a Digicon foi muito exaguente em relação ao Banif portanto foi tudo menos consistente O relator agradece essa resposta Soutor Contour Paper quando conheceu o Contour Paper? Sei precisar o dia mas final de março Soutor teria colocado na emissão de obrigações que fez em janeiro a informação da possibilidade de um carvalte que está no Contour Paper O Contour Paper em si sendo uma informação da Digicon e tendo a ver com o plano de estruturação do Banif na opinião da Comissão Executiva e do próprio Conselho de Administração do Banif era facto relevante para estar no prospecto das obrigações obviamente que nós tínhamos prática e procedimento de sempre que recebíamos este tipo de informações discutir este tipo de informações com a CMV e portanto era o que iríamos fazer agora que era um facto relevante uma vez que é uma informação que vem da Digicon e tem a ver com o plano de estruturação do Banif no nosso entendimento era Doutor o senhor acaba de dizer que é um conjunto de pessoas que compraram obrigações e não tiveram informação relevante porque ela não podia constar no prospecto Não, não disse isso o senhor deputado não disse isso disse que era um facto relevante era um facto relevante não, não, não não disse isso não disse isso era um facto era um facto era um facto relevante não tenho nenhuma dúvida agora relativamente ao prospecto tem a ver com os riscos aquele Contour Spaper tem uma recomendação forte da Digicon que é fazer um carve out e iam fazer um carve out em que o banco se transformaria num banco das ilhas tal solução é uma não solução e depois tem uma opção que diz que caso o Estado português e o o management do Banif entendam que devem perseguir com o plano de estruturação tal como está vindo a ser seguido entenda-se com o mito de um catálogo podem fazê-lo desde que o banco seja vendido em 2017 acho que é isto portanto riscos novos neste Contour Spaper no meu entendimento além dos já nos prospectos do Banif e nos relatórios e contas do Banif não me parece que haja porque a história do banco das ilhas já não era nova na parte da Digicon o que é de facto novo é o Carvalto que isso é novo embora dessem-se também a opção da continuidade do plano de estruturação de acordo com o comitê-lo do Católogo e como a solução do Carvalto quando o banco um banco das ilhas era uma não solução eu penso que em termos de riscos novos para um investidor não haveria era matéria e obviamente temos de discutir com a CMV mas sinceramente não me parece Tem noção que o Carvalto que foi feito no Cataluña Banco foi precedido de uma resolução em que bailinou os criadores sénios inclusive é que eles tinham obrigações subordinadas Sr. Doutor eu tinha mais uma pergunta tenho mais aliás mais duas perguntas primeira é sobre o que é que teria feito se no dia seguinte à chegada ao Contrope para as mãos da Sra. Ministra das Estadas e Finanças se teria ganho três meses para implementar o projeto que acabou por ser apresentado apenas em setembro à DG Com Portanto nós tínhamos um prazo de acordo com o Contrope para apresentar um plano de estruturação até 31 de março de 2015 teríamos de o fazer Como é que compreendo que só conheço uma carta tão importante três meses depois? Bem para se responder a essa questão temos que avaliar toda a relação que há com a DG Com não é? Mas quem ficou com a carta não foi a DG Com foi o Ministério das Finanças Certo, certo A relação com a DG Com que o Banif teve com a DG Com como eu já referi foi sempre muito inconsistente não é? E portanto a DG Com muitas vezes mandava-nos informação ou pedidos que eu diria até um bocado provocantes portanto depois já há toda a comunicação que o Ministério das Finanças faz com a DG Com que nós não sabemos e portanto já há muita interação entre a DG Com e o Ministério das Finanças portanto a avaliação daquele Contours Paper foi feita no Ministério das Finanças e portanto o que a Ministra na altura nos disse foi isto é mais uma informação em interação com a DG Com mais uma nuança da DG Com portanto mas não há nada significativamente de novo portanto a única questão que eu vejo aí é que de facto trazou a entrega do plano de estruturação de três meses eu farei três perguntas de seguida para as respostas primeiro o carvalto inicial da N mais 1 era 2,5 bis que foi reduzido para 1,5 bis recolhemos esta informação da reunião de 17 de novembro que critério foi seguido para reduzir de 2,5 para 1,5 quando é dito a DG Com que a pior parte desse carvalto ficará dentro daquilo que é chamado Clean Bank segundo conhece a carta que o senhor penso que é o CFO do Banif enviou já no dia 19 ao meio dia com informação em que a proposta da Apollo é classificada como non-binding terceiro no dia 20 de novembro é é-lhe comunicado que o closing da operação ou pelo menos as propostas binding têm que ser feitas até ao fim do ano 2015 essa antecipação que tem origem numa reunião com o Banco de Portugal mas antes a 17 como disse aqui a doutora Marulisa Alquerque numa reunião com a DG Comp que impacto teve no valor das propostas que poderíamos ter no Banco estamos muito a falar da TVI mas ninguém fala do valor que a antecipação que foi que é uma decisão tomada entre 17 e 20 de novembro teve nas propostas da venda voluntária eu creio que a mesa tem sido equitativa na tolerância não mandei calar ainda nenhum deputado nenhum grupo parlamentar embora tenha alertado eu creio que nenhum grupo parlamentar tem razão para se queixar carvalto 2,5 mil milhões 1,5 mil milhões a situação sempre desejável é que um banco não tenha legacy se o carvalto pudesse ser de 3 mil milhões que era mais ou menos todo o legacy do Banif o Banif tinha de crédito vencido valores contabilísticos o crédito em risco cerca de 1,4 mil milhões de euros e tinha 1,3 mil milhões de euros de ativos imobiliários portanto não chegava a 3 mil milhões de euros mas andava perto portanto o ideal o ideal é que o o legacy se aparecesse isso era o sonho de qualquer gestora mas na realidade tem muitas restrições infelizmente e a restrição que nós tínhamos de fazer um carvalto como sabíamos com o carvalto havia uma outra solução que aliás era a que eu defendia na altura fazermos um carvalto de de 1,5 mil milhões de euros foi o que aconteceu e mesmo assim teríamos de criar ter uma garantia para contingência de perdas porque estamos a falar em venda forçada cerca de 300 milhões de euros punha-se o problema quem financiava ou quem dava a garantia isso é logo o primeiro problema se aumentássemos o carvalto para 2 mil milhões de euros se calhar esta garantia passaria para 600 ou 700 não sei quanto é que seria e portanto inviabilizaria a história do carvalto e na gestão de um balanço o importante a situação ideal é não haver legacy obviamente mas um banco um balanço de um banco não deve ter só ativos core também deve ter ativos não core porque um balanço tem que ser visto numa ótica de portfólio e um banco deve ter várias classes de ativos e ter 5% do seu ativo em ativos imobiliários quanto a mim deve tê-los tem que ser em ativos bem valorizados e que sejam rentáveis mas deve tê-los no carvalto do banif de 1,5 mil milhões de euros o banif na parte imobiliária ficaria com 5% de ativos imobiliários compara com o melhor que há em matéria de breakdown ou de distribuição de classes de ativos em qualquer banco do mundo com o melhor na parte dos NPLs com o carvalto de 1,5 bi o banif compara muito mal porquê? porque passava de um rácio de NPLs de 18% para 14 ou 13 que está o contor de paper o contor de paper do Sr. Deputado era impossível de cumprir porque o contor de paper dizia que o banco tinha que ser um banco das ilhas o banco das ilhas não tem viabilidade e muito menos quando se quer não o que a DG Conqueria é que se provava que o banco não tinha viabilidade e portanto criou um banco das ilhas e portanto o contor de paper a solução do contor de paper do carvalto era uma não solução portanto o que nós aproveitamos do contor de paper e bem indo na linha da Digicon era fazer o carvalto mas um carvalto compaginável com uma garantia para aqueles ativos e porque é que deixamos os NPLs privilegiamos os ativos imobiliários e privilegiamos os NPLs por duas razões o mercado imobiliário em 2015 melhorou substancialmente e continuou a melhorar em 2016 aliás tenho uma informação hoje dos bancos que estão a vender imobiliário que estão com ganhos de 10 a 14% na venda do imobiliário estão a fazer mas não é em vendas forçadas e mesmo em 2015 o Bani vendeu cerca de 200 milhões de euros de ativos imobiliários perdeu 3% portanto não em venda forçada portanto o que nós privilegiamos foi vamos pôr no carvalto os ativos imobiliários o mercado deu a volta e portanto a perda vai ser menor e ficamos com o banco direitinho em ativos imobiliários nos NPLs se pôrmos os NPLs em venda forçada vamos ter aqui uma perda brutal que é impossível financiá-la e como o banco recupera muito melhor para os NPLs que recuperam os ativos imobiliários fizemos opção para ter mais NPLs e menos ativos imobiliários a razão só foi essa a restrição foi financeira muito obrigado que não entre em diálogo porque estamos a prejudicar os juros parlamentares que ainda não interviam portanto se quiser usar a segunda ronda está no seu direito Sr. Doutor queira concluir então bem podemos voltar a questão da binding não binding porque esta questão da binding não binding é mais um formalismo que uma questão material eu diria que a proposta da Apollo considerando que a Apollo a outra Apollo já tinha feito toda a due diligence do nosso Carval e considerando que a Apollo já tinha feito várias interações do Banif e várias due diligence do Banif e que comprou muitas securitizações do Banif a Apollo conhecia muito bem o Banif portanto num processo de negociação de um contrato da SPA o comprador a Apollo eu gostaria em melhores condições para fechar o contrato mais rapidamente que as outras propostas e o o o o o o Obrigado.